Oi, pessoal! Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre hipertensão e aterosclerose, tá? A ideia é que isso seja dividido em dois vídeos curtos, tá bom? Um sobre hipertensão e outro sobre a aterosclerose. Então, começando aí sobre a hipertensão, pessoal, o que é pressão arterial, né? Ela é a força exercida pelo sangue na parede dos nossos vasos. Isso vai depender do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do nosso ventrículo esquerdo, tá? Quando ele contrai, e da resistência dos nossos vasos, ou resistência vascular periférica, tá? Então, essa resistência vascular, né, ela vai significar o quão difícil ou não vai ser a passagem de sangue naquele vaso. Isso vai depender de alguns fatores, como o tamanho do lúmen do vaso, ou seja, do diâmetro, né, que está sendo oferecido a passagem de sangue, da viscosidade do sangue e do comprimento total dos vasos. Então, por exemplo, o tamanho do lúmen. Quando é que esse lúmen pode ser reduzido? Quando um vaso está contraído. Por isso que, normalmente, a vasoconstrição leva ao aumento de PA e a vasodilatação leva à queda de PA. Já, por exemplo, a viscosidade do sangue, a gente conversou, né, em outros momentos, que um número aumentado de hemácias pode aumentar a viscosidade do sangue, deixar ele mais grosso. E isso faz com que ele passe com mais dificuldade e eleve a nossa pressão arterial. E o comprimento total dos vasos sanguíneos é uma variável por quê? Porque a resistência, né, da passagem do sangue, ela é diretamente proporcional ao comprimento do vaso. Então, quanto mais longo, quanto maior um vaso sanguíneo, maior a resistência, né, maior o percurso pelo qual o sangue vai passar e, consequentemente, maior a pressão arterial. E isso a gente comenta e relaciona com a obesidade. Por quê? Porque as pessoas obesas acabam tendo um comprimento maior de vasos sanguíneos por conta do tecido adiposo. E isso leva a um quadro hipertensivo. Então, a gente tem, né, normalmente, quando a gente fala de pressão arterial, a gente usa dois valores. Um valor máximo e um valor mínimo. Por exemplo, 12 por 8, né, então o que significam esses valores? O valor máximo, ele se refere à pressão arterial sistólica, que é a pressão de contração do coração. E o valor mínimo é a pressão diastólica, que é o valor da pressão do coração em relaxamento, tá? Durante a ausculta para aferição de PA, né, os sons que são auscultados, nós chamamos de sons de coroticofe. Mais na frente, vocês vão assistir a um vídeo onde ele comenta sobre esses sons, tá, para aferição de PA. Então, aqui a gente tem alguns valores de pressão, né, desde a normalidade até quadros hipertensivos, onde a gente inclui até mais ou menos 13 por 9, tá, valores de pressão arterial. 13 por 9 já caracteriza um quadro limítrofe, e a partir de 14 por 9, um quadro de hipertensão, certo? E a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição multifatorial, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que não é só a genética, não é só a alimentação e alguns hábitos de vida, que vão determinar se você é hipertenso ou não, ou será hipertenso ou não. Então, são muitas variáveis que podem elevar sua pressão arterial para valores acima de 14 por 9, que já é considerado o quadro hipertensivo. Muitas vezes, o grande problema da hipertensão é que ela é um quadro silencioso, né, e decorrente da elevação de pressão, a gente pode ter alterações funcionais em órgãos muito importantes, como o coração, encéfalo, rim, tá, e fica difícil controlar, muitas vezes, algo que não se percebe a existência, né, como eu falei, muitas vezes é um quadro silencioso. A prevalência, né, acaba sendo maior em pessoas idosas, acima de 70 anos, e em homens, certo? E muitas vezes, né, relacionada a hábitos de vida como o aumento, né, crescente da obesidade, da ingestão de sal na alimentação e do sedentarismo. Então, existem fatores modificáveis e não modificáveis relacionados ao quadro hipertensivo, né, não modificáveis são fatores genéticos que podem estar associados ao desenvolvimento da hipertensão, a propriedade e raça. Já fatores como obesidade, tabagismo, excesso de sal na alimentação, consumo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, estresse, são fatores modificáveis, que muitas vezes, né, mudanças nesses hábitos já podem contribuir bastante para a redução da pressão arterial. É bom sempre ter em mente, né, que um quadro hipertensivo, ele traz consequências muito sérias, tá? Como aumento da possibilidade da ocorrência de derrames cerebrais, lesões na retina, lesões nos rins, certo? É próprio crescimento, né, do miocárdio, como a gente já comentou, que não é uma coisa legal, porque isso diminui a capacidade, né, do volume de sangue dentro das câmaras e consequências também nos rins, né? Os rins, eles vão funcionar como filtros, tá? Como peneirinhas a todo momento. E na hora que esse sangue chega sob alta pressão no rim, ele pode danificar essa peneirinha, tá? Então, isso realmente pode ser bem prejudicial. E aí, para tratar a hipertensão, nós temos métodos não medicamentosos, né, terapias não medicamentosas e terapias medicamentosas. Quando a gente fala do não medicamentoso, pessoal, é realmente quando a gente fala da mudança de hábitos de vida, tá? Cuidar mais da alimentação, evitar o sal, procurar, né, se estressar menos com as coisas do dia a dia, exercícios físicos supervisionados, diminuir o consumo de álcool, né, que possa vir a danificar a parede dos nossos vasos e aumentar a resistência vascular periférica e, consequentemente, aumentando o PA, tá? Medicamentoso, normalmente a terapia medicamentosa, ela usa os anti-hipertensivos, né, que provocam vasodilatação, por exemplo, tentando reduzir pressão arterial, ok? E aí é que a gente finaliza a nossa conversa sobre hipertensão e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de aterosclerose. Combinado? Até lá! E aí